a fase do dia a vida não é um caroço para você ficar chupando deixa o like e compartilha aí é que eu tenho um e tem um em vai conversando mais o vídeo já deixa o like se inscreve no canal que o sininho aí eu nessa quinta-feira já tá fuda no sininho se abraçando se abraçando tem uma fã isso é o flanelinha conhece em pode entrar eu conheço o flanelinha safada cobra 500 pontos para limpar o carro dos outros vai vai pode ir perdeu perdeu ela conheço vai vai eu vou te pegar sua flanelinha queria cobrar 500 pontos para limpar meu carro tio vai te ferrar eu desgraça deixa eu deixei eu vou achar ele sempre agora vai passar direto agora ó meu deus do céu do ardo 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 só que aqui ele ganha essa moto ela desgrama velho esse cara da fuga aí eu não dou uma dica com o apf Esse cara fica sempre na mecânica limpando a moto dos outros, tá? É suficiente nisso. Carai, já começou, já não sei nada, olha a fuga, tio. Pô, agora quebrou. É, agora quebrou. Olha ele lá na esquerda, 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 esquerda. É, agora já. Pega embaixo, pega embaixo, pega embaixo, vai. Vamos tentar surpreender esse idiota, vai. Aqui na direita? Vira na direita. Tá bom, é. É, tá normal, normal. É porque tem que quebrar essa viatura aqui. Toda vez que entra tem que quebrar uma vez. Pode ir. Vai ser difícil de pegar, mas tá de boa. Mas aí eu vou achar ele, vou achar ele. Tá sempre ele na mecânica se arrombar, deixa ele. Minha mãe, tá bom, tá bom. Ele não bateu, não bateu. É isso aí, é isso aí. Ah, é drift, carai. Tem que usar todas as manhas pra pegar esse cara, mas tá tranquilo. Eu acho que ele foi pro rio, viu? Tô arriscando que esse cara ainda vai vender, que ele é desgramado. É, ele é desgramado. Ele vai vender ainda aqui em cima, tá? Ele tava vindo aqui pra vender. Você quer ir lá decampando na casa que ele vai vender? É, aquela casinha lá. Vamos lá, vamos lá, pode ir lá. Vai lá onde você tava agora, vai lá, pode ir pra lá onde você tava. Passou reto, pô. Ele passou reto, passou reto. Ele passou reto, passou reto. Vai de manha, vai de manha, vai de manha. Que ele vai vender lá pra baixo, tá ligado? Ele vai vender. Tá bom, mas a gente já sabe que ele tá em São Paulo, né? Ele vendeu na maçã ali de cima. Ele vendeu na maçã ali de cima ali. Ah, é verdade. Pode crer. Pode crer, pode crer. Então ele vai vender de novo. Então vamos nos pontos estratégicos aqui. Tem um ponto na esquerda, vamos dar sorte nela? Um ponto na esquerda. Vai, vira esquerda aí. Vai, vai. Depois agora vamos ver na direita de novo. A gente ir reto. Vamos ver se a gente pega ele. Difícil, tem vários usuários nessa região, pô. Usuário. Vamos ver se ele não vai estar aqui. Pode ir, pode ir, pode ir lá na frente. É aqui, né, isso da esquina? Pode ir reto, pode ir reto. Não, pode ir, pode ir, pode ir. É nesse ponto aí da frente aí, ó. Para aí de jogar. Ah, sim. É, mas a última vez tinha um cara que entra por aí. É, vai ter que esperar ele vender. Aí ele, vou parar. Aquele lá, aquele lá, aquele lá, aquele lá. Se vir atrás eu tiro. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Tá vindo, tá vindo atrás. É, fica atrás. Só que eu dou um tiro na sua cabeça, né? Pode ir. Vai, vai, perdeu. Perdeu, perdeu. Cuidado, cuidado, hein. É bração, esse é bração. Cuidado, cuidado, cuidado. Foca só nele, foca só nele. Fica focando de trás. Se ele vir atrás eu dou um pneu dele. Meu amigo, meu amigo. É agora, mano. Não é o mesmo cara, não é o mesmo cara. É só acompanhar, né? Só tem a gente na rua, né? Só tem nós. Vai, encosta agora. Cuidado do que aqui, mano. Mas tem nada ali também. É, só tentar só te quebrar assim, porra. Sim, sim. Mas na reta você busca. Linux que o Lions possa passear para pdf. Quer pdf. Vocês estão na rua? Esses cara aí é osso... Só nós é osso, mano. Olha eles aí. Olha eles voltando. Vai cidadão, vai cidadão Vai cidadão Aí arrombado Para, para, para Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Vai, vai caralho Agora você tá Tá, deixa eu trocar a arma aqui Porque esses caras não apontou arma, né Então, eu vou dar uma taser Só para derrubar logo essa porra Arro apontado na cara dele Ele não para, né, mano Então, vamos esperar ele parar de novo Para eu dar uma taser Não em movimento, que também o cara cai e se machuca Vamos esperar ele dar uma paradinha Que a gente vai dar umas costas Vai, caixa, né Perdeu, perdeu a taser, né Perdeu a esquerda Nossa senhora, vai Virou a esquerda, virou a esquerda Vai, vê isso E vira a direita agora Não, direita, porra Ele é lá na frente, vai lá na frente Ele voltou, voltou Voltou para a direita, né Pega a esquerda, é, direita Direita, direita Direita lá embaixo ele foi, eu acho Direita, direita para pegar embaixo É para pegar embaixo Ele passou por baixo Não, olha lá embaixo Eu vi ele na direita, vai Essa reta, ele está lá no final Ele está lá Ainda dá para descer ali, porra Atrás ali, velho Estou entendendo mais nada Reta lá no final Você estava com o veículo reto Eu falei reto Então é aí Aí Vira a esquerda agora Ele virou aí dentro Eu não sei como Mas ele virou ali dentro Você escutou? Ah, é bom Aí Volta, volta, volta Volta, volta Perdeu, perdeu Caralho O cara passou por dentro do portão, velho Ah, porra Estou falando que é aqui, caralho Vai, vai, vagabundo Vai, vagabundo Vai, tio Ele não está mais oferecendo perigo nenhum para ninguém, mano Eu vou derrubar esse arrombado Eu queria entrar mais um bequim desse Ah, não Aqui eu te pego Aí já era, né Aí já era Aí já era Ah, não Não, velho Eu não vi por onde a gente foi, não Tá por aqui, tá Você está vendo? Ah, não Deixa eu me dar uma parada na abertura aqui Porque você não vai Porra Não vai ser insano Puta que pariu Olha, é o bração do caralho, velho Ah, já era, mano Meu Deus Era para ter pego o carro, mano Ah, não, velho Errei o tiro de Taze no desgramado, velho Bateu de frente Bateu de frente Vai, 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 vai Tá acompanhando aqui agora Vai, vai Isso ajuda mesmo, Raider? Ajuda não, não Vamos lá 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 Já, já basta Já basta Já basta Já basta Já basta Deixa eu perder essa aí, mano Cuidado Só não tem que andar Isso Aquele vai se perder todo, né Aquele vai se perder E gosta Tá perdido já Tá perdido já Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Meu Deus Meu Deus Vai, me perdeu Tá fumaçando Tá fumaçando Vai Tá fumaçando O cara parou do nada Para, cidadão Mão na cabeça Sai com a mão na cabeça Vai, vai, vai Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Tem mais gente Bacana Se tiver gente Eu vou fuzilar Senhores, o que tem que ir lá? Tá na mão Tá na mão Vale aí, gente Brasil Caralho Não tem nada Tá metendo fuga Por que que você fugiu hoje, senhor? Eu sabia de alguma coisa? O dos homens Meteu louco Não, não Não, não Esse aqui é o Agora eu vou descarregar Não, você fez a gente Cadê atrás de você Que você não tem Porra nenhuma Cabele Eu vou pegar a corrida E vou dar uma na cabeça Dele, velho Homem Bate no chão Que é melhor Pô, ele tá achando Que é o que? É palhaço Aí, você machuca o estilo E agora? Como é que fica? Parece maluco, porra Pô, melhor atirar Eu vou ter um camara Sai daí De perto do carro Vai logo Sai de perto do carro Sai de perto do carro Mas sou um trouxa, caralho Ele não gosta De ser perseguido por nada Eu também gosto De atirar por nada, viu Vai Não tem nada, nada? Nada, nada Levanta, vai Levanta Levanta, vai Vai, pode deixar Arminho Levanta e bota a mão na cabeça Vai Será que o carro é BO? Ô, PF Verifica se ele tem algum BO aí, ó BO na ficha dele Aí que tá correndo Igual um palhaço Não tem nada O documento tá com ele ainda? Tá com ele Tá com ele Ninguém pegou ainda não Vou pegar aqui não Vou pra casa do caralho Porra Picho palhaço, mano Meu Deus Opa, por que o cara faz isso, mano? Não, o pior, guys É que ele vai tomar aviso Porque tem regra Que não pode dar fuga Sem motivo, porra Vou ficar atrás de um palhaço Porque é por causa de nada, porra Tem regra no caso disso Então vai tomar É idiota Já, Jovem, tá safe já Nada, nada, nada Carro anil Tá no nome dele? Ué, emplacamento Tá no nome dele aí Tudo certo Qual tá no nome dele mesmo Tá no nome dele Não tem nada Ele vendo nada Só queria correr É engraçadão mesmo isso Só queria correr Boa, boa Eles são tranquilos Tá, mas eu não sou não Você vai grampeado Calma Olha Você vai grampeado Primeiro Primeiro espere os outros Fala nada comigo Primeiro nada Tô falando com você não Cheio de merda Tá falando Aqui você não tem nada Só ficha suja mesmo Só Ah, sim Não tem muito tempo Mas não tá empreendendo a fuga não Ele matou ninguém não, né? Não, negativo Eu peguei tudo aqui O senhor já tomou ranabala Na cabeça dele É normal Tá devendo não, né? Tô não Esse radinho de polícia Seu aí, né? Não, esse daqui é Que eu converso com meu amigo Você já tem celular não, porra? Que que é isso? É uma pré-história Que não é a gente tá? É por causa do trabalho, né, senhor Trabalho que é, menina Droga? Queita Meu Deus, é isso Nossa Nossa, ele vira E aí, mas não fala nada agora não, hein? Essa raspou minha orelha Deu cara aqui Acho que agora ele para de tremer mais não, ó Rapaz, meu curador Agora não para de tremer mais não, hein? Não, porra, era uma cobra Que tava aí Ah, essa cobra ia matar nós Você viu aí? Ele foi esperto Sim, sim Ele deu um tiro pra ele salvar Vai para lá, meu guia Ah, o helicóptero não vai Vinda, vinda, vinda Vinda, vinda, vinda Vai Vamos, vai, vai Aqui, aqui, foi aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, ó, tem a porta A porta Ela tem movimentações mecânicas, porra Ué, marca aí, eu não sei onde que é não, vai Aqui é a nossa frente É a nossa frente? Foi aqui? Aham, foi aqui, foi aqui Tá, calma, calma Lá em cima? Foi, foi Ele desceu lá mesmo Ah, não Olha o urso aqui Olha o urso Olha o caveiro ali, ó O general Caralho Tiraram a foto do general Ei, 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 ei Redu, ele, Redu Ei, ei, ei Redu, Redu Ah, Redu Mas aí, você é menino, porra? Ficou parado esperando o cara, mano Ah, não, velho Senhor, se eu tiver Pela praia E não conseguir achar isso aí Vem subindo Que tem um cidadão Que vai sair lá perto da nossa base agora Ele entrou no estado de barro Tá de Tiger Tá de Tiger Camisa branca com preto Sem capacete Caiu Caiu, caiu, caiu Caralho, calma aí Caiu Caiu Desbarcando, desbarcando Desbarcando Acompanhamento, golfe preto Correto, correto Um caiu aqui A gente tá verificando ele aqui Alguém tem visão do cara que caiu? Ah, ele caiu lá, 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 lá Caiu aí na esquerda, esquerda E isso, reto, reto Caralho Caralho, alguém Tá na mão Brasil, São Paulo Alguém, alguém PES Positivo Ganheiro, tô acompanhando ele aqui Porra, velho Dinheiro pra caramba Quanto dinheiro, quanto dinheiro? 43 mil Não tem parâmetro Boa, padrão aí Padrão de bisonho Bisonho Vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo embora, vamo embora Deixa essa porcaria aí Pegou as drogas aí? Pegou as drogas aí, Redo? Peguei, peguei, peguei tudo Tá, a gente tá indo pra isso Tá um pouquinho longe Vamo aí Ah, não vai levantar dali também não Porra, vamo acabar com isso aí logo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Tá, nós estamos indo por aí Vou atirar ali Eu atirei no pneu Cuidado nesse Pelo da Silva Que peça, que peça Esse cidadão ali parece que não se obedece Pelo da gente Por quê? Atirei contra o pneu, ele está cercado Cuidado, Guia Cuidado Não desceu, ele não desceu Ah, todo mundo tem da Silva agora Todo mundo, vamo embora, vamo embora Não, vamo embora, vamo embora Todo mundo tem da Silva aqui, mano Tem que ir atrás, ó Não faz, aí já tá na mão Ai, ai, como é que... Caralho, o cara voou, velho Mano, isso aí não teve nem chance Puta, que pariu, velho Tá armado com a moda do saco, moça Terreno tava tudo a favor dele, cada moto E ele voou Caralho Vamos ver se o cara do paninho vai estar aqui Porque eu vi a Tiger ali, tá Eu vi a Tiger e o cara perto dela E ele tava ali Tá na mão, tá o do Pia É o trocante Boa Era o quê? Era o cara do Pia, que vendeu Eu quero ver o cara da... Ó, o cara da vermelha ali Então, deixa eu te perguntar Aquele cara que fica limpando o carro aqui Ele veio por aqui agorinha? Mano, é pior que o Tiger não apareceu ainda hoje aí, mano Não, né? Deixa eu te perguntar, se ele aparece Se você não dá um toque pra nós, não? Tranquilo, tranquilo, pode achar Tá fazendo merda aí, entendeu? Pode sujar aqui a sua mecânica Então a gente pega ele logo, rapidão Aham Consegue dar um toque aí na viatura também, ô, Doutor? Tá de boa viatura, pô, tá inteiro Vai, general Deram uma bala no ciô Tem que ir, pelo menos Não foi ele, filhado? Atiraram não, pô Fui eu que atirou Ah, você que atirou? Só tá tranquilo, só Mas tá bom, mas tá bom Era muito, muito que tinha lá Não, meu, só pro... É, sei lá Eu acho estranho dar um tiro lá, entendeu? Porque eu tô achando que ele tá aqui Chamando a atenção pra lá Mas vamos lá Não, não Então, a gente tá numa aeronave, né? É só ter cautela Exatamente Ou ele é um animal mesmo, né, Guilherme? É, eles mataram alguém não mesmo Isso é prazer Caralho, engraçado que passou um navio lá E ouviu o tiro e ligou pra nós, né? Porque o eco não chega até a terra não Ou eles vão se autodelatar Até alguém que aguentando esses tiros Mas tá tranquilo, vamos indo Caralho, o tiro foi lá dentro do mar, velho Como que a gente tá sabendo disso, velho? Mano, já tô com muita munição aqui Deram um tiro lá A gente vai lá naquele local que a gente verificou Segunda-feira, tá ligado? Que a gente não achou nada Naquele cofre gigante É lá que foi o tiro Vambora lá, vambora Ó, foi aqui, foi aqui o tiro Aí, 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 chegou Vê se tem helicóptero Tem helicóptero? Tem helicóptero? Tem não, tem não Tem, 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 tem Tem helicóptero, cuidado Tem gente aqui, hein Tem gente aqui, ó Local do tiro ali, ó Ah, tá batendo o rádio, velho Tá batendo o rádio Ah, pode tacar a mão E aí, né Era esse local aí que a gente tinha que pegar no cofre, não deu? É É isso Aí abriu, pô Abriu, abriu Deu sim Ah, é, abriu, lembro Tinha colete, né? Coletou colete lá, se não me engano E esse disparo aí? Ah, por mim, a gente se afastava um pouquinho Que depois eu pegava esse helicóptero rajando, viu? Calma, pô Mas a gente nem viu nada com eles A gente tem que ver Alguma arma lá Tem que dar um rasante lá rádio Tem que dar um rasante rápido pra gente não tomar tiro Vai, vai Deixa você correr aí Armada, 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 armada Beleza, beleza Ok, vocês pararam de AK Dentro da ilha, senhores Ah, agora abriu porta, hein, guerreiros Ah, isso Não vai sair ninguém Sim, aquela ilha Tem que enguissar esse helicóptero que eles ficam perdidos É, mas então Só sem enguissar esse helicóptero que eles estão fodidos, viu, guerreiro É, então Mas de terra não queria ficar dando vocês trocados de tiro com eles na terra, não Não, não Fica ruim Que a gente fica parado Fica mais fácil pra eles Vai, vai, vai A bola vai comer agora, tio É Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai A bola tá pegando, a bola tá pegando Quero acertar o rotor dele, ó Vai, guerreiro Bom Vambora, vambora Bom, guerreiro Vem que tá no guerreiro Vambora, vambora, vambora Vambora Vambora, vambora, tio Deixe a nós, deixe a nós Deixe a nós Boa Matem, 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 tem um, tem um, tem um, tem um Vambora Calma, eu tenho um bala, eu tenho um bala, eu tenho um bala Raido, eu tenho mais bala, eu tenho mais bala Vira pra mim Vai Raido, pode ir nele, pode ir nele, pode ir nele Já foi Já foi, faltam dois Pode ir, pode ir Raido, pode ir Raido, pode ir, pode ir Vai, vai Vai, vai Só tô sentando só Vai, caiu, caiu, vai, caiu Vai, 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 ganho Vai, vai, ganho Vai Guilherme, puxa o vídeo. Vai Guilherme. Matei outro, matei outro, matei outro. Vai Radu, vai Radu, vai Radu. Matei outro Radu. Mais ninguém, mais ninguém? Brasil, guerreiro. Falei que ia pegar esses vagabundos do caralho. Porra. Vai dar tiro de AK na AK do caralho. Cuidado que eles podem ter avisado pra vir pra cá e vir mais gente daquela favela, hein. Porque esses caras vendem coisa, hein. Vamos subir rápido, vamos subir. Tem que pegar as paradas e vamos subir, hein. Vê logo, checa as paradas. Checa tudo, checa tudo, checa tudo. Ah, caralho, bala cum. Se eu não ia acertar, ainda bem que eu trouxe munição extra, velho. Puta, ainda bem que eu trouxe munição extra, velho. É, eu não trouxe não, eu tô zeirado já. Ah, tisó, aqui nós é... Preparado, caralho. Preparado. Eu vou pisando, eu vou pisando, eu vou pisando. Eu vou pisando. Eles deviam estar lá quando a gente invadiu. Brasil! General. Fala, Gui. 13AK Brasil! 13AK! Puta que pariu, velho. Levanta a voo! Vambora, vambora, vambora! Levanta a voo, levanta a voo, velho. Eles avisaram isso aqui. Vão, vão, vão. Dada, se você tem 13AK e tem que tirar e levar pro nosso helicóptero, ajuda? Vai, 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 vai. Vai pegando e tira, vai pegando e tira, vai. Vou ficar com o helicóptero já ligado já, viu? Tá, fica, fica, fica. Vai, pô, vai, pô. É, se eu quiser atualizar o GDH. Na rede, na rede, na rede. Bem, bem, bem. Peguei todas. Tô vendo a vaca que o companheiro aqui tá... Pega as munições, pega as munições, pega as munições. Já peguei todas as AK. Vambora. Cadê o Raidu? Cadê o Raidu? Peguei todas as AK. Pega as munições lá. Pega as munições. Pô, vai ter que sair de novo enquanto eu vou botar aqui, né? Botar o quê, mano? Tá de boa, vambora. Pegou tudo? Tá, tá, tá. Botei tudo no saco aqui. Bora. Nossa, que arreio. Calma, não peguei não, gente. É pesado. Ó, tô parando, né, Silva? Que isso? Nossa, eu peguei coisa pra caramba, pô. Não pode ficar muito tempo aqui, não. Não pode ficar muito tempo aqui, não. Relaxa, né, Silva? Tá comigo, né, Silva? Tá com você. E até isso aí subir, caralho. Ah, eu vou. Cadê o cu? Peraí, peraí, peraí. Meu Deus do céu. A gente vai morrer. A gente vai morrer, caralho. Eu vou cair. Meu Deus do céu. Tá, porra. Tem uma força aqui? Pô, se a gente tomar tiro aqui, eu juro que eu vou matar esses caras quando eu voltar a ficar vivo, mano. Meu pai do céu, velho. Pegou tudo, pegou tudo, pegou tudo. Tudo, tudo. Tá, eu vou te fugir na frente aqui, tá, guerreiro? Não atira agora, não. A gente atira o que tiver no ar. Não, não, atira quando a gente tem que subir. Agora a gente vai pegar o meu pedido. Vai aí, no que eu dou jogo. Guerreiro, vamos dar a última forma aqui. Vamos sair urgente. Sai, guerreiro. Sai, 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 sai. Complicado. Tem gasolina aí na aeronave. Vai lá, gente. Vou explodir, vou explodir. Destino tudo. Destino tudo. Já tem gasolina, já tem gasolina. Boa aí, você tem experiência aí, guerreiro. Pode deixar. É, tá pegando fogo já, eu acho. Ó, não fica há muito tempo aí, não. Ô, guerreiro. Quer porra fora? Põe de P2. Põe na porra do P2. Pera aí, guerreiro. Desce aí, desce aí. Desce aí, guerreiro. Tô com tiro de fuzil aqui. Meu amigo, vocês param no pior local que existe na vida. Brasil, Brasil. Meu Deus, velho. Vai, Rocha. Vai, Rocha. Rocha. Vai, Rocha. Eu já tô mirado já, mano. Deixa eu vir na minha direção. Tem que olhar pro banco. Tem que olhar pro banco. Caralho, eu deitei muitos ali agora, hein. Tá aqui o pariu, entra no pariu, entra na frente, entra na frente. Meu Deus, velho, que bicho bizonho, mano. Não dá, velho. Aí, aí, bora, bora, bora. Agora eu consigo 100%. Bora, bora. Raidu, agora pra gente completar a missão, passa pro fim daquela favela lá e dá uma rajada. Vamos lá, vamos. Só pra eles sentirem quem pegou as AK deles. Essa reunião, ela tem cara, ela tem cara de ser algum grande. Cara, os cara é muito burro. Eu acho que isso aí é pra roubar alguma coisa, um banco, alguma coisa mesmo. É, era, mas agora eles não tem mais arma. É, é 13. Tinha 13 lá esperando, né, então. É, então. Eu tenho que ir pra essa AK aqui, só pra dar um tiro de AK? Pra gente sentir quem pegou AK. É, que barra, viu? Porra, calma aí, calma aí. Uma AK vai, uma AK vai. Uma AK vai. Ué, cadê as munições que eu peguei? Tá no porta-maras aí, alguma coisa, não? Ué, mano, eu peguei a munição, mas não... Ué. Nossa. Tá, 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 mas eu tenho aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não sei o que foi, você confundiu as transgressoras aí. Não, 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 não veio não. Peguei mil munição e caiu no chão, acho que caiu no chão. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Vai, caiu no chão, saco. Vai. Vai. Cadê aqui? Olha eles aí, ó. Vou dar uma rajadinha, ó. Pronto, só pra eles entenderem qual que era a parada. Tá, tá, tá. Atirou demais. Atirou demais. Ah, quero só que eles ouçam o barulho da AK, entendeu? Pra eles entender que era uma AK atirando do helicóptero. Olha o helicópterozinho dentro. Ah, não dá mais tiro aí pra cima. Pô, tem que ter mais emoção, mano. É, é que deram o tiro de M4, achei que eu tinha pegado M4 pra atirar aqui, mas tinha acabado as balas, né? Ah, sim. Quer verificar aqui a vinícola, não? Agora foi GG, pô. Tá bom, pô. Pegamos 13 AK, pô. Não é dessa carga aí que é. Exatamente. Não é dessa carga, não. Alho, rarinho. Eu pensei que você ia bater naquele poste ali, velho. Delícia. Ainda bem que deu aquele rasante. 13 AK, irmão. Que preju, hein? 13 AK, se eu não me engano, deve ser uns duzentão, trezentão AK dessa, né? Porra, com certeza. Aí, aí no peito, aí no peito. O guerreiro tá de AK, velho. É, aí. Boa, boa, boa. Vamos embora pra guerra. É, guerreiro. Você quer ver a que eu tô aqui? Ah, qual? Tá aqui no elo. Cara. Oh, acho que caiu mesmo as munição. Eu tinha pego mil. Olha essa daqui, guerreiro. Cadê? Ô, louco. Essa é uma arma de mafioso, hein? É. Ó, quantas dessa aí? Uma? É, só essa, só essa. Eles levantaram o voo pra ir lá entregar as AK. Os bichos é burro, hein? Ah, tá. Eles são meio animão mesmo. E o disparo acidental aqui? Deve estar... Os caras devem estar a puta com aquele tiro que eles deram, hein? Com certeza a gente não matou o chefe. O chefe sabe disso. Então, imagina como é que ele deve estar agora. Caraca, assim é maneiro de usar, mano. Foi, ô, chato. Ô, mas é o bicho burro, né? Os bichos é burro demais. Nossa. Foi o quarto dele que ele era, velho. Não, sabe que não vai conseguir na porra do helicóptero. Vai, pega o helicóptero e vai pro mar. Só ficou na nossa frente. Ó, ainda bem que eu levei arma reserva, bala reserva, velho. Deixa eu te mexer aqui. Levei munição reserva, senão ia ser mais difícil. Ah, tag vermelha, pô. Peguei 13 AK agora, pô. Que tag vermelho vai me ajudar? Vai, maconheiro, vende essa merda aí. Pra vender, pô. Os prejuízos que deu agora. Vou vender essas AK, vai ganhar dinheiro por fora. Isso sim, velho. Duas modos. Aí, ó. Vou dar um socão, jogo na cara de quem tá assistindo isso aí. É, só um botar de registradora. Ah, quero saber de nada não. Perdemos dois. Eu perguntei no rádio pro senhor, tá ligado? Cara, isso era a carga da favela. Isso aí deve ser máfia, velho. Caralho. Ah, aqui é osso, né, mano? Aqui é... O cara é bom de mira, tá ligado? Não erra tiro, pá. É outras coisas. Acabou as munição, cara. Mano, acabou as munição. Meu amigo. Na real eu guardei, tá ligado, guys? Eu guardei na moitinha lá. Depois eu vou pegar as minhas munições e vou vender, tá ligado? Vai que eu sou burro, né, tio? Ai, ai, guys. Aí, mano. Agora foi doido essa daí, velho. Você não valeu o like, mano. Você não deu o like até agora. Você é um baita de um trouxa. Às vezes acontece isso aí. Ai. Vocês estão bem, estão bem, não. Tem que... Tem que dar a olhada se botou aí, ó. Ai, caralho, é. Isso aí é o efeito do helicóptero, senhor. Ai, ai, peraí, peraí. Nossa senhora. Isso é o efeito do helicóptero, na gravidade. Eu vou me falar com o chão milagroso, viu, guerreiro? É, o chão é milagroso. Aí, aí, falei, ele cura. Aí, ó. Ele já tá bom, já tá bom. Pode levantar que tá bom, com certeza. Tem três motos aqui. Ele tá preso aqui no frio de trem. Tá, tá. Tive um pequeno acidente aqui com a viatura. Já estamos em QTI do local. Vai atualizando o local. É, demos o visual do mesmo. E tem três motos aqui atrás. Atrás dos senhores? Positivo. Atira nele, só. Ué, tira de inspeção. Ué. Vai ficar com três motos atrás dele, deixando atrás dele. Ah, louco. Ele é louco. Pode ir, pode ir. Vai, guerreiro. Corre, corre, corre. É, estão no acompanhamento aqui, os senhores. Em frente da PS. Tá, estamos perto, estamos perto. Pode, guerreiro. Completou os oito, hein. Acho que tem promoção a seguida aí, né? Promessa ativa, né, guerreiro? Inspirante da Silva, é isso? Ah, pelo menos três eu vi cair do helicóptero. É. O quarto aí alguém foi, mas tá de boa. É o quarto aí. Ah, o quarto aí. Não, não. O quarto ali, guerreiro, pode ser eu, senão, qualquer um. É. E eu, caramba, guerreiro. A gente gosta de ser um bagulho. Estão roubando um troféu ali, ó. Não vou tirar onda com uma coisa. Os caras estão definindo quem matou quem, mano. Olha as ideias, mano. Isso não é o que a polícia prega. A polícia prega paz, amor, nenhum, paz. Entendeu? Ninguém mata ninguém, entendeu? Paz. Olha a gente morrendo, olha a gente morrendo, ó. Isso aqui é um sonho, tá ligado? Todo mundo sabe que eu vou acordar, velho, ó. Eu vou acordar agora. Aqui que eu acordo, ó. Aqui é o momento que eu acordo, ó. Ah, já tô vendo lá na frente. Vai lá, vai lá. Parece que tá em pé. Tem, tem, tem. Vai, guerreiro. Calma aí, pô. Tô com medo daquele cara tá em pé mesmo, hein, pô. Então, mas vai. Eu acho que não, porque ele tá tremendo. Vai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eita, pô. Ele tá querendo levantar, mas não tá. Rapaz, ele é fantasma. Ele tá com a cara no peito, viu? Ele tá com a cara no peito ainda? Não, deixa eu ver. Tá não, tá não, tá não. Só tinha outra aqui, já era. Tinha, é. É, cuidado aí, cuidado. Porcaria se decompôs rápido aí. É, bosta é rápido. Gente, vai entrar lá dentro? Eu acho... É. Se tivesse aqui alguma coisa, eu tinha metido o pé. Eu acho que não vai ter nada aqui, não. É. Não vai ter nada aqui, não. Tá, sou gentil. Valeu, general. É isso, é gentileza, sim. Cara, eu queria saber se o Oliveira tá bem na guerra. É esse, ladão. É esse, ladão. Não vai apagar não, não vai apagar não, ladão. Isso aí não vai. Tá batendo a minha viatura aí, esse ladão. É, é. Tá batendo a minha viatura aí, esse ladão. É, é, é o demônio. É, é, é o demônio. É, 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 é o demônio. Só pra mim ele tá com uma capinha. Parece que é um cabelo gigante, pô. Ele tá com uma capinha mesmo, ganheiro. Meu Deus. Tá dentro de sol, ele sei lá o negócio. Cara, ele é o pior. Não, 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 não. Isso aqui não tem posição, não. Tá, vamos ver, vamos ver. Tá, ele tá dando a fuga a 110 por hora, não tem posição, ganheiro. Sabia que ele ia fazer isso Para vagabundo, para Para vagabundo Tá me rodando vagabundo, que isso Essa brosa é de aço Que isso A brosa me rodou Estou abrôzado no carro, eu vou passar de novo Cidadão, você está me batendo Bate para trás Bate em mim de novo, eu vou estourar esse capacete seu Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Cara, eu não aguento afinal Isso aqui é o meu limite Está na hora de aposentar já Isso aqui Vai cidadão Vai cidadão, vai cair Não vai brincadeira não Vou virar você de cabeça para baixo Não, isso aí a gente vai levar para o mar Isso aí vai passear Vai cidadão Desiste Vai cair Nossa Nossa Cara Sei lá quantos segundos você tem para parar essa moto aí Viu Vai cidadão Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vamos passar por cima Eita porra Viu 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 Que que deu Ele Deu strike Meu Deus Nossa Pf está bem lá Deixa eu checar a Pf lá Que talvez você está bem É É Está bem aí Pf? Estamos bem Tranquilo aí senhores A faixa da V10 tem hoje Tranquilo, tranquilo Rapaz, bela rampada aí Que isso, rapaz O bicho voou aí, pé Caralho A perf dele é uma porrada, véi Eita porra Que que ele tem, que que ele tem Que que ele tem Vai mais um aí, guerreiro Que que ele tem, deixa eu ver, deixa eu ver Eita, boa, calma, deixa eu ver Tá com o que aí, esse cidadão? Deve tá com uns 90 aqui Ah, tá, tá, tá Tá com a grana aí, muito suspeita da EPF Dá uma olhada aí A grana é minha, pô A grana é sua, é a EPF que olha, entendeu? Deixa, fica parado aí É, pô A registradora soltou lá, a tinta lá Ah, pode crer, pô Quando você foi pegar o dinheiro Na registradora, soltou a tinta Não, doutor, fui sacado Mas você vai sacar dinheiro na registradora? É, guerreiro, corre Aí você acabou de falar que roubou, porra É porque eu tenho Aí, general, ele falou que vai sacar o dinheiro na registradora aí, ó Ele falou da registradora que soltou a tinta É, ele falou que... Nossa, cara, você se entregou Você é uma mula, cidadão, só uma mula Esse cabelinho de Zé Curubu aí Caralho Gostei Ae, vela camisa, vela camisa Olha pra você ver, velho, uma fuga 70 por hora Bom aí pra treinar militar É, pô Cara, ele foi o último daquele dia que falou E o resultado final que fez a gente treinar mais É que esses carros voando aí Foi moço aí Foi, acho que foi, o que caiu do viaduto Você caiu do viaduto, cidadão? Foi, foi, foi Você apanhou que caiu do viaduto, não foi? É ele ainda, senhor Ah, é ele, né? Ah, você não falou que ia ser uma pessoa correta? Ah, você não falou lá na viatura? Não, agora eu vou ser uma pessoa correta Olha, eu sou correto, doutor Ué, olha essa grana aí Essa grana é que nem eu falei Que eu trabalho e vender quinta-grana Eita, mas se a grana é sua, por que você tá fugindo? Você trabalha recolhendo, né? Se a grana é sua, por que você tá fugindo? Porque eu tava vendo a qualidade da moto, senhor Ah, você tá testando, faz sentido, pô Isso é o correto, né? Correto Isso aí, pô, isso aí tá machucado? Tá, doutor Não, velho, fechou não, velho, você tá vindo reto Você bateu, pô? Mas só pega assim, o que é, Adão? Olha isso não, tá, filho? Olha isso não, que três viaturas A gente tá atrás de você, pô Sei lá, buzinando, é divertido Pô, aí meteu o louco, caralho Uma hora você cai, né, filho? Uma hora você vai ter que cair, ui Eu tava de boa atrás de tu ali, só seguindo, só que você bateu na viatura Toda vez ele fala que a gente deu sorte Você me rodou, pô, você me rodou Ah? Você me rodou, você não viu, não? Eu rodou, senhor? É, você rodou minha viatura Aí eu já não sei É, então tá vendo com esse saco é feito de droga? Vai lá, PF, pode levar isso aí, PF Faz um teste no sangue aí pra ver se tem uma coisa Ué, você acha que eu sou médico, pô? Ué, você tá falando que eu tô usando os bagulhos Eu te perguntei, eu não falei que você tá usando Não acontece, peraí, olha aqui Não, 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 não Olha aqui, olha pra dantera Vem cá, você não tem um teste Não bate não, doutor Olha aqui Eu não vou bater aquela tela Vai doer muito Vai, olha aqui A carruagem já tá aberta ali, irmão É, bem chique Pode botar, pode botar a mula lá Vai lá, cidadão, pode ir lá Pode andar na mula Pode andar na mula, vai lá Pode andar na tela, vai lá Pode andar na tela, vai lá Pode ir até lá, vai lá Lógico que é uma carruagem, tem duas mulas dentro Vai ficar a terceira agora lá dentro Cidadão cai da ponte e não aprende né cidadão, não caiu na rua de novo não, roubando não cidadão Vai ser fuga né, tranquilo, tranquilo Caiu aí ó, merece, merece, aquele PF ele é bizonho, só passa caltorta O que que esse general trouxa do caralho tá me trazendo aqui mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó merda, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, ué, vai virar a torre aérea agora, tá porra É, esse computador aqui, ah é novo hein, parece aquele computador da missão de levar o homem ao espaço Nossa, isso aí é muito antigo guerreiro, agora tem muita atenção, nossa já tem coisa bem mais moderna que isso aí, meu Deus Já, há muito tempo, ah esses aqui já é mais moderninho que tá nesse lado de cá, tá bom Exatamente, tá bom, guerreiro, toma, peguei o seu brevê, tá, promessa é dívida, seu super aspirante guerreiro, parabéns pela promoção, tá TKS, muito obrigado A gente tem que derrubar mais, a missão não acaba não Aspirante Também tem que ver a contagem do Raidu aí Raidu foi bastante Quanto? É, quatro, e quanto é o número do bastante? Não tô te ouvindo nada, você vai estafando pra dentro Uns dez por aí, viu Dez Tá bom então, deixa eu buscar aqui É, se também não fosse aquela pilotagem do Raidu não dava pra matar também não, tá tranquilo Não dá, não dá Sorte, sorte que ele tava bem hoje no céu, que na veatura só quebra a veatura Obrigado Aí ó, Raidu virou aspirante também Que disponibilidade é o caralho Agora sim mano, agora vou dar um cortezinho aqui, aspirante Aspirante nasci, meu filho, agora sim Agora sim, agora vou dar um corte, seu dono de trouxa é nóis Tá, tô avisando Rodovia, sentido rio Cuidado, cuidado Você viu se ela fez alguma coisa, algum disparo, alguma coisa? Não, nada Tá, pensei que são a Cherokee Cherokee branca Tá, vamos costar, vamos costar Porra, aí é osso hein, caralho Porra, que bração, velho Até a esquerda Tô, 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 tô nele aqui, tô nele Isso, vai seguir Pode seguir, pode seguir, a gente tá em dois Vou ficar saindo da linha de tiro dele Queira, seu palhaço Vou ficar, deixar o cara não dar tiro Calma, calma, acompanha Acompanha a Cherokee, Cherokee tá rápido aí Cherokeezinha tá rápido Cherokeezinha tá rápido Cherokeezinha tá rápido Ela vai querer virar Segura eles aí, o Guerreiro Tá freando, pá Tá freando Caralho, o cara não vai parar mesmo não Tem acompanhamento de palhaço Nossa Bate em que? Alguém bateu lá atrás Alguém bateu lá atrás Alguém bateu lá atrás Amigo, eu vou dar um tiro nesses caras É, ele deu uma freada estranha aqui pra tentar roubar a moto, tá? Se ele tentar de novo, vou apertar Não entendi legal esse novo guerreiro Pode disparar contra ele se ele fizesse de novo Disparar A parede do TPH foi Passando túnel aqui, sai de parede Outros guerreiros não É, voltou Voltando pela... Vou pegar de frente Voltando de novo pra São Paulo Segura os cinco indivíduos aí Vambora, vambora Perseguição que tá louca Esse cara aí já tá acompanhando a moto Quanto é difícil de largar ele Esse mesmo não tinha nada de errar Que isso Minha Mãe do Céu Alguém tem uma tira da pista, hein Ué, você quebração que não freia, porra Sentindo o antigo presídio, percebe? Tá metendo o louco, caralho Tô acompanhando aqui, tô acompanhando Ele tá na contramão aqui, em direção São Paulo Vai, vai em direção agora do antigo presídio Ah, tem de frente, caralho Voltou pra mão correta agora A gente vai fazer o bloqueio aqui A gente vai fazer o bloqueio aqui Ele vai passando aqui É, DP Tem que ficar freando que ele tá metendo o louco, velho Ele tá metendo o louco Continua a via no sentido São Paulo? Exato, exato Fazendo pra ele, a mão correta Tá fazendo o bloqueio? Positivo Positivo, uma viatura Cara, que porra Vai, vai, vai Vamo meter bala dele, mete bala cuidado com as viaturas esse ai para meter bala cuidado ai viaturas tem que fazer parar comando, ta respondendo ai comando atropelou? atropelou, não ta ele aparentemente o piloto um indivíduo caiu no veículo déficit não tem visão daqui desgrama calma, calma, calma arrego, arrego guerreiro arrego é o carai é isso ai tem que meter bala em todo mundo arrego arrego mesmo tem gente ainda negativo, cessa o disparo calma, eu eu aqui porra, ta louco quase matou o guerreiro cessa a bola não estoura, estraga o velho matava depois mas não precisa acertar eu não preciso acertar eu não quero informação nenhuma tem um aqui o estado da viatura vem o que é o estado dos guerreiros Esse aqui tá de AK, tranquilo. Cadê o outro? Cadê o outro? É só dois? Cadê o restante? Só dois, só dois nesse. Cadê o outro? Só lá em cima, né? Eu pensei que ele ia virar aqui na direita, eu parei lá em cima da ponte pra meter bala com a arma, né? Só que ele ficou aqui embaixo, não deu pra ver nada. Aí, é o terceiro ali. Ah, era três então, né? Todos estão de AK aí, ó senhora. AK, tem bloc. Deixa a PF pegar aí, já que a PF tá aí mesmo. É, a PF tá aí. Vamos ver o capitão lá que tinha caído da moto, mano. Ah, nunca vou parar pra ajudar, hein? Tinha caído aqui, ó. O cara atropelou ele, velho. Que AP, capitão? É, a moto dele tá aqui, agora ele não tá não. É, os meios atropelou ele. Será que teve difícil? Central. Quem pegou ele? Todo contingente aí na procura. Atropelaram ele. Viu que a TH da moto tem guerra. Tá, eu tô aqui, calma aí. Cadê ele, mano? Ele tava aqui, velho. Cadê o cara, mano? Pô, a cabeça do cara aqui tinha o corpo, mano. Ué, sumiu. Vamos achar o guerreiro aí, central. Ah, achei, 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 achei. Tá parecendo uma grama aqui. Acordado, hein? Eu já vi a turma aqui pra levar ele. É, tá desacordado. Acordado? Deixa eu sentir aqui. Vamos ver, deixa eu ver se tem pulso. O da Silva é... Tem pulso, tem pulso. Tá com pulso aqui. Ah, já tem aqui um aqui. É, então, até o resto do EB positivo. A princípio eu acho que a gente evitou uma grande ação aí, positivo. O guerreiro do BOP aqui no hospital também informou que ele encontrou o indivíduo caído. E ele também tava todo armado com a AK-47, colheite e tudo. O Brasil, isso aqui era um planejamento. O banco. E aí eles planejaram pra depois chegar a equipe dele ali pra... Ô, senhor. Isso. Era o RG de quem tava nessa bodade aí. Com aqueles quatro lá, né? Com o mano do carro. Eu falei pra dar multa nos caras ainda, né? E não deram, né? Liberou o cara, né? Tranquilinho. É, guys. Lembra aquelas AK que a gente pegou? É os caras aí, ó. Que iam fazer a loja... É o banco central, ó. Eles estavam planejando lá. Que aí que eu gravei, tá ligado? Mas eles estavam planejando. E aí, cadê o... É. É o guerreiro que vai deixar bandido vivo pra conversar e bater palco. Esses caras aí foi o que a gente pegou lá da AK, pô. Eles compraram a casa de outra pessoa aí. Eles iam fazer o banco central, viu? E aí, aqueles caras lá devem estar juntos, com certeza. Vamos intensificar esse aí, guerreiro. E joelheria, pô. Sim, sim. Vamos com essas vezes. Vamos ficar ali, vamos ficar ali. Até o guerreiro voltar lá. É, irmão. A bala comeu, hein, tio. A bala tá comendo, irmão. Com essa motinha aqui é difícil do cara escapar, filho. Ah, meu Deus do céu, vai. Ele não vai querer dar fuga, meu, não, né? Caralho, abordei o cara, falei pra ele botar o capacete. E se ele não botar o capacete, eu ia deter a moto dele. Pegou e começou a fuga. Descendo o acompanhamento, descendo o sentido praça. É uma moto. A mesma foi abordada, pediu pra botar o capacete. Ah, pegou e perdeu a fuga. O que tem aí? Tá passando na praça aqui. A bala no centro da praça, centro da praça. Em direção ao antigo policial, antigo delegacia. A passar na frente dela agora. Tá acompanhando aqui. Ela provavelmente vai voltar pro Rio. E aí, ciladão? Não vem! Não, não, não. Não mete o capacete, mano. Não, não. Agora não. Tá na mão seu. Tá, tá. Roda, Silva. Esse aqui você vai fazer a zona, tá? Não, não. Tu meteu o louco. Não, 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 não. Mete o louco, não. Tá na mão. Eu falei pra você botar capacete. O que que você fez? Eu vim botar capacete. Não, você arrancou e deu fuga. Não mete o louco, não. Não, não. Foi fuga. O que é isso? Você sabe o que você fez? Não sabe? Não, eu não vim aqui por capacete. Vamos lá dentro lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Capitão se encontra no hospital aqui. Tá se tratando aqui. Vou tirar. Deixa eu te revistar antes. Para aí. Pode revistar, doutor. Não tem nada. Tava vindo do lado do Tigre agora, doutor. É, então. Por que que você meteu fuga? Eu vim botar o capacete aí, doutor. Você veio botar capacete? Arrancou sem a gente autorizar? É, que eu achei que já tava liberado. É, você acha muita coisa. Bota o capacete. Fica ali no fundo da loja, ó. Capacete. Ali no fundo da lojinha. Ficou melhor agora pra você andar de moto? Ficou melhor agora pra você andar de moto? Agora ficou até com estilo aí, ó. Capacete com moicano aí, ó. Estiloso. Estiloso. Vai. Palhaço. Tô com vontade de botar 100 mil de multa em você. E aí? Vambora, vambora. O bicho é arrombado, né? Deu uma fuga à toa, velho. Arrondeando aqui na garagem de Los Santos. Achei, 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 achei. Vou pegar o outro. Vambora vai. Vai dar fogo de ré, mano. É isso? Meu Deus. Vou pegar ele, ó. Vou pegar ele, ó. Vou pegar ele de moto aqui. Eu não perco ele, não. Capel Nunes. Tô atrás dele aqui. Tá passando pelo luz aqui. Tá em direção ao antigo presídio. Passou por trás aqui. Caralho, o cara vai parar não, mano. Que que é isso, mano? Pô, o RP só tá tendo fuga, mano. Que isso? Tá nos bicos em frente e o DP da praça, senhor. Tá, sentido praça. A viatura quase que me bate, mano. Ainda sentindo o estacionamento vermelho. Passando em frente à garagem do centro, estacionamento vermelho. Se ele frear pra me bater, eu vou colocar esse cara na bala, mano. Vai passar sentido atrás do estacionamento vermelho. Passando à direita do Arcadius. Subiu o viaduto do Arcadius. Ele tá achando que eu vou parar, né? Deixa ele. A direita passando o estacionamento ao lado da praça, a direita. Tinha sentido construção. Tá, porra. Vou deixar ele um pouco mais. Tá dentro da construção agora. Vai fechar ele aí, vai sair. Cerca o cerco. Se tentar atropelar, vai tomar. Vai tomar, caralho. Construções? Construções, dentro das construções. Tá voltando, tá voltando. Nossa, eles tentaram me atropelar de novo. Vou dar um tiro dele, mano. Tá, ele passando o dedo atrás da concessionária. Tira praça. Que isso, mano. Tanto vi a torna atrás de um carro, mano. O cara tá se achando o Toretto, mano. Subiu na direita do Luis Vento. Doi viaduto do Arcadius. Vou botar aqui em frente da construção. Ele é pontua arma ou dedo? Negativo. Monstrou o dedo. Engraçadinho. calma cedos, calma cedos, cuidado ali em ficar a viatura aí, calma vai cidadão é, ele é resistente, ele é resistente senhores, cuidado ali em ficar a viatura, não vai ficar batendo ele não, calma caraca, que perseguição do caralho, mano essa aí pode ser bait por que essa bota fica na minha frente, mano pô, vou dar um tiro nessa bota, caralho cara, aqui pode estar tirando a nossa atenção está na esquerda aqui do escritório de advogacia está voltando a fazer dedo vai fazer dedo aí no meio, que a porra se meter o louco de pular aqui, eu te dou um soque, vai vai, atirou, vai na próxima bota de Bahamas ah, não, ele vai pular na água não bruxa da bota de Bahamas tipo a porra, não acredito? já peita Eu já ajudei ela, ajudei ela, to devolvendo, to devolvendo tio, mas o bop só atrapalha cara, vai bop, vai 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 vai, só atrapalha mano, tá, próximo ao pier aqui, meu deus que bagunça ele tá fazendo, e dos caras deixarem a moto na frente, não, eles não deixam entrando no mesmo bico ali, senhores, meu deus, meu deus, bop, tem saída aí, senhores, o carro dele já tá afumaçando, parece que eu vi ele passando alguma coisa pro cara ali do motorista hein, cuidado hein, o carro dele tá afumaçando, central, isso é uma região que eles podem tentar muito bem a fuga a pé por cima, fica perto, parece que tem a moto ali, tem a moto aqui hein, tem a moto forte, ó, se tem a moto aí pode dispersar, vai que eles embarcaram, ó, um caiu na água, um caiu na água, um caiu na água, para, 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 Qual é o informe do veículo? Senhores, está voltando pela ponte aí, atrás de vocês e do EB. Ai, caralho. Você vai pararão? Meu Deus, mano. O que esses caras têm contra mim, velho? Meu Deus, mano. Para, porra. Tá na mão. Outro tá na mão. Outro tá na mão. Boa, boa. Os dois já foram. O que é? Tem um cara de tribunura assim mesmo? Ué, mas você tá fugindo, porra. Você vai fazer o quê? É, mas peixar de tribunura assim mesmo. Ué, e vai fazer o quê, porra? Vai deixar você ir embora? Ah, pô. Ah, pô. Me dá mais com esse monte de merda que você tem aqui, velho. Puta que pariu, velho. Que tanto de merda que esse cara tem aí? É, deixa eu ver. Puta que pariu. Caraca, o que os moleques têm? Aço pra fazer munição, dinheiro sujo. Aço pra fazer AK. Isso aí, lógico, é PF que vai dar um jeito, velho. E esse aí, tá cheio de coisa? Nem olhei ainda. PF, o A tá lotado, hein, PF. Vamos lá, hein. PF tá aqui no local. Pode deixar com a gente que a gente já leva. O outro tá lá, ó. Lá do outro lado do lado. Pode continuar. Tá do lado do outro lado. Ah, ele correu? Correu, correu. Aquela hora que eu fui dar um tiro, eu achei que eu tava com a Taze na mão. Ainda bem que eu não acertei o cara, velho. Eu puxei pra pegar a Taze. A Taze não veio, velho. Que moleque sortudo da p***, velho. Senhores, o veículo aqui tá no nome de Mohamed Sabah. Coloca teu nome. Tá robôzão, né, senhor? Senhores, o golpe vai tá dando QTA. Robôzão, é lógico. Que quer ficar acompanhando, né? Tá de bicho. É, pô. Senhores, só pra informar que a Tiger Branca, que tava com o indivíduo aqui próximo ao local, é a mesma Tiger Branca que tava lá na rodovia, na situação do tiroteio lá, viu? Lucas Bandido. É isso aí, Lucas Bandido, caralho. Perder, perder. Preciso de correr e cair na água como palhaço, p***. Você não é bandido? Não, 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 não. Tem que correr mais, cidadão. Foi muito fácil, hein? Correr, correr. Como como correr, velho? Tem que correr mais, p***. Tem que fazer exercício, caralho. Tem que andar mais rápido, né, cidadão? Fica só vendendo droga, p***. Fica só dentro do carro, não consegue correr, tá vendo? Cadê a dinha, né, velho? Quem que tá doidinho? Começou fast food, assim. Cadê a dinha, né, velho? Exatamente. Volta ali na pedrulha, traz o... Ai, cara, foi doida essa, velho. Tá, porra, pensei que só a pedra se no trás do cara, mas é isso aí, ó. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. E isso aí, mano. A moto na rua, a viatura te apura. Se você ficar parado, eu vim por trás e te dou um rapado. Tá ligado, tio? Então é nóis, tio. Deixa o like, trouxa. Até sexta-feira. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti